O amarelo caiu do céu e já não lembra de nada Linguaruga medita no meio da estrada A cidade da rainha eles carregam no vagão Conhecendo o novo bicho dia sim, dia não Uma, três Que legal! Eu sou o panda, eu sou o panda Olha qual o barulho que o panda faz É o panda do barulho Eu sou o panda, olha pra mim que o panda é fofinho É o pandinha E aí capitão, tá precisando de ajuda pra guiar o trem? Pois sim, da última vez que deixei você guiar o trem A gente foi parar no fim do mundo Mas aquilo foi só uma vez, capitão Aham, sei Aqui ó, aqui a bolinha, vai buscar, Paquitermi Posso saber por que a gente continua carregando essa carga inútil e pesada no meu trem? É Acho que você tem razão, rainha Inútil Pesado Eu? A gente não precisa ter duas coleções iguais de revistas Vou doar as minhas Oh, elefante, quase me esmagou Desculpa aí, vovô Desculpa nada Você é um risco pra sociedade Risco? Eu? Mas foi sem querer Na minha época os jovens tinham mais respeito Os jovens, é respeito Apresento a vocês a Maxi Ultra Puxa Água Uma máquina tão eficiente que é capaz de tornar o trabalho do gaja obsoleto Ah, não Aí já é demais Qual é a de vocês? Antes era gajinha pra cá, gajinha pra lá Agora eu nem sei mais guiar o trem Sou uma carga inútil e pesada O quê? Um perigo pra sociedade E tenho dito, hein? E agora sou obsoleta Olha aí Até você, Júlio? Tá legal Também não preciso de ninguém Vou procurar um lugar onde me valorizem Fui Capitão, qual o motivo do pedido elefante? É, eu disse que ele não sabia guiar o trem Mas é verdade, ele não sabe mesmo É, não sabe mesmo Eu achei que ele ia gostar da minha máquina Eu criei ela pensando nele Gajinha Duda, vamos atrás dele Gajinha Gaja Gaja Elefantinha Gaja Gajinha Gajinha Ah, eles vão ver só Se eles não me querem por perto Eu vou achar um lugar onde me queiram bem Você é um animal exótico e magnífico? Venha trabalhar conosco Ambiente espaçoso Alimentação farta e nada pra fazer Opa! Perfeito! Tô indo agora É, vai ter que servir Acho que é aqui Oi Eu vim pra... Preencha esse formulário e aguarde ser chamado Oi Bom dia Próximo Próximo Então, senhor Gajá Desculpa É Gaja Pra qual vaga você está se candidatando? Pra animal exótico e magnífico E qual animal exótico e magnífico você pretende ser? Ué Eu sou um elefante Ah é? E há quanto tempo você é um elefante? Eu nasci elefante Eu acho Você acha? Não, eu sou assim É que recentemente eu tive uma amnésia, sabe? Então como pode ter certeza? Entendo Eu sou um elefante Olha, Gajá Não, desculpa É Gajá Gajá É Gajá 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 Olha, Gajá Nós temos vagas pra esquilo, urso panda e dragão de komodo Não dá pra tentar elefante mesmo? É porque eu tenho mais prática É que você não parece muito com elefante Mas se você insiste, né? Veste esse uniforme e vai até a porta 43 Beleza Você vê como a vida é, né? Então Danificando estação de trabalho Começou mal Então, menino Não é o maior babado? Você vê como é que é a vida, né? Opa! E aí? Beleza? Ah, você é um novato Que bicho que você é Eu sou um elefante Qual é a dessas capivaras? Elefante? Você não me parece um elefante Como não? Olha, você vai me desculpar Mas eu venho de uma longa linhagem De elefantes Meu pai era elefantes Minha mãe era elefantes Meus avós eram elefantes Eu resolvi ser um pouco mais criativo Mas posso te dizer Você não parece um elefante Eu falei, não falei? Hora do som Olha isso Os clientes estão chegando Aí passei com um sapato Mãe, mãe, mãe Que bicho é esse? O que é? Sei lá, meu filho Acho que é um panda Aí voltei Aí vi também um colar Opa! 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 Aí eu despeguei Faz alguma coisa, pô! Opa! Ela falou pra mim Opa! Opa! Ô, moleque Eu sou um elefante É, pede aí, mãe Esse panda fala Ô, elefante Elefantes no zoológico Não falam Como assim? Eu sou um elefante Eu tô no zoológico E tô falando Discutiu com um superior Ora essa agora E é malcriado Então o que eu tenho que fazer? Nada Você tem que ficar aí Sem falar Pra ser visto pelos visitantes Beleza, então Molezinha E sem dormir no serviço Tá bom, tá bom Opa! Panda! Você gosta de bambu Não gosta? Eu trouxe o bambu pra você Ô, panda! Você tá morto? Ô, mãe! O panda tá vivo! Ah, mãe! O panda tá vivo! Faz alguma coisa de panda, panda! O panda cuspiu em mim! Eu tô todo malhado, mãe! É Será que eu posso ir no banheiro? Eu tô apertado Você pode usar o banheiro do cercado Tem banheiro aqui? Onde? Olha o panda fazendo xixi O panda faz xixi também O panda tá fazendo xixi! Hora do almoço Ai, pelo menos uma coisa boa Comida! Eu não acredito! Essa é a comida boa e farta! Como eu vou manter meu corpinho assim? Ô, cidadão Uma palavrinha, por favor Não dá nem pra comer primeiro? Olha, você não está convencendo como um elefante, tá? Com esse seu comportamento Você não vai passar nem como um esquilo De repente um urso panda, ok? Panda não! Já basta aquele moleque me chamando de panda! Não tem outra coisa? Peraí, gente! O que é isso? Vocês nem são macacos de verdade? Relaxa, panda Lá vai nosso famoso elefante Ô, da limpeza Era melhor ter ficado de panda Olha aí O nosso famoso panda da limpeza Panda, é Até parece Aí, panda Faltou essa sujeira aqui E não volte nunca mais É Pior que isso, não fica Ai, você é aquele elefante do cartaz? Não! Eu sou o panda O panda, não está vendo? Aqui, orelha de panda Pata de panda Tromba de panda Bambu de panda Quer bambu? O panda não tem de um, você sabia? Olha o bambu Olha o bambu Bambu de panda Eu sou o panda, gente! Vocês estão achando que eu sou maluco? Eu não sou maluco! Claro que não! Eu sou o panda, não sou maluco Eu sou o panda, não sou maluco! Alto lá! Que esse panda é maluco, mas é meu! Como? A senhora conhece esse panda? Sim! Pode ir soltando ele aí! O que vocês estão fazendo aqui? Achei que vocês não me queriam mais por perto Que eu era obsoleto Inútil Um pesado E agora? Fala! Só porque eu sou um panda! Gaja, você entendeu tudo errado! Primeiro, o capitão te chateou Oi, capitão! Será que eu posso guiar o trem? Aí ele disse Nunca! Depois que a pessoa fez a rainha com mim Ela estava te falando Aí depois deu de unha Puxou com essa E foi isso! É mesmo? É, Gaja Você entendeu tudo errado A gente te ama, elefante! Isso! Agora vamos parar com esse mimimi! Rainha! Encontrei o elefante! Como assim? O paquiderme está aqui! Ué, então quem é aquele cara lá no trem? Miau! Tchau! 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 Tchau!